Lala, a gente tava gravando um vídeo, né? Eu queria fazer agora um vídeo com o boneco Lucas Neto. Aonde está o boneco Lucas Neto, Lavínia? Você perdeu o boneco Lucas Neto? Você tá rindo, eu tô falando, sério! Que a gente não vê esse boneco há muito tempo, não é verdade? E agora? Onde você acha que tá? É, eu acho que tá nos brinquedos. Mas você tem certeza que quando a gente saiu, você voltou com o boneco? Uhum. Tem certeza? Então vamos lá procurar? Uhum. Então tá, quero ver se vai achar. E se não achar? Acabei de comprar pra você. O que eu faço? E onde tem o cheirinho? Vai acabar com o cheirinho. Então vai acabar o cheirinho? Será? Então tá. E eu não sei onde tá o boneco mesmo. A Lavínia acha que tá aqui. Vamos procurar então? Vamos. Tá bom. Quero ver se não achar esse boneco, gente. Vou ficar muito triste. Gente, eu não tenho a mínima ideia. Eu vou mais rápido que eu te gostei que eu gostei. Chegou mesmo. Nossa, mas que bagunça. Onde será que tá? Ela é a miniatura da minha boneca que a gente acabou de fazer o vídeo. Ah, entendi. Porque ele não parece a minha boneca. Parece mesmo, filho. Lala, não muda de assunto, não. Porque eu quero saber onde tá o boneco Lucas Neto. Será que ele tá aqui? Aqui ele tá? Não. Será? Não está. Eu já falei. A Lavínia, pessoal, tá dando um monte de desculpinha aqui, achando um monte de coisa. E não procurando o que tem que procurar. Eu quero saber. Ela falou que o Lucas Neto tá por aqui. Quero saber se tá. Olha isso. Cadê o Lucas Neto? Foca pra mim. Vocês estão tendo noção que ela tá dando desculpa? É o carro do jato do Lucas. E cadê o boneco do Lucas Neto? É. É esse carro aqui, o boneco do Lucas Neto. Tá. Chega pra piorar. Só pra estourar ainda. Ó, tem um carro aqui. Esse é meu, eu vou colocar a minha. Vai procurando aí. Vai procurando aí. Ah, tá. Gente, onde tá esse boneco? Esse, tipo... Esse, não tem ideia. Vamos procurar. Vamos procurar o boneco. Ok. Vou colocar aqui. Olha lá, é sério. Cadê o boneco? Não, olha lá. Mas tem que achar o boneco. Deixa eu só colocar a minha, tá? Ai, ele é tão bonito. Mas pode estar aqui. Cadê o boneco? Será que você perdeu na rua? Pode estar aqui. Tem uma mocinha pra não. Eu tenho que dizer se ela é macia. Notícia boa. Ela é super macia. Ah, beleza. E cadê a notícia que achou o Lucas Neto, o boneco? A notícia ruim aqui. Que não achamos. Não acredito. A tiara da Nath. Cadê o boneco do Lucas Neto? Hum, eu sou daqui o boneco do Lucas Neto. Lola, é sério. Eu não sei. Eu vou procurar o boneco do Lucas Neto. Porque eu não tenho ideia onde está a gente. Imagina. Eu só fui dar conta. Você disse que ela perguntou. Eu falei. Fiquei de procurar, procurar. E... Acabei não procurando. Ai, será que ele está ali em cima? Eu acho que você tem que mandar presente de aniversário. Porque o Lucas Neto era o meu presente de aniversário. Aí... Hum. Já perdi dinheiro. Então você vai ter que comprar o que eu quiser. Pessoal, vocês entenderam? Oi. Oi, bebê. Aqui, ó. Pessoal, vocês entenderam que ela perde o Lucas Neto. E eu ainda tenho que dar outro presente. Porque ela perdeu o Lucas Neto. É isso, produção? É. Você acredita nisso? Ela é muito esperta. Ai, eu não estou enxergando nada. Aí, ó. Viu? Eu tive que gravar isso, gente. Porque ela já tinha falado isso. Eu falei. Não. Eu preciso ter certeza do que eu estou escutando. E não é que é verdade? Oi, bebê. Estou com chão. Acabei de acordar, pessoal. Por quê? Porque a minha mãe e a minha irmã estão fazendo uma bagunça. Para achar o quê? O boneco do Lucas Neto que sumiu. O que é que eu tenho? E diz que está aqui em casa. Eu só não achei. O que é que você está cantando? O que é que ela é lindo? O que é lindo? Sabe que chegou no buraco? O que é que eu vou cantar? E cadê o boneco? Cadê? Ela está rindo. Ela está nervosa porque ela está querendo o boneco dela. Coitada. Não. Eu estou rindo. Sabe por quê? Porque a minha mãe tem que me dar outro presente. Ah, tá. Então tá. Vamos ver onde que está. Alguém já viu a minha sombra brilhante? Está até aqui. Está até aqui. É? Vem aqui. Vem aqui. Está brilhando. Então vem aqui. Ó. O que é isso? O que é? E aí? Está feliz? Não. Por quê? Porque eu não vou ganhar outro presente. Devia ficar escondido, hein? Eu queria outro presente. A sua menina é muito esperta, gente. Ó o Luquinha. Vamos ver. O que foi? Gente, essa menina é muito esperta. Ela é muito esperta. Né? Por quê? Por quê? Porque você queria outro. Outro presente. Né? Então aí eu te falo, gente. Criançada, tudo esperto, né? Olha só. E eu aqui preocupada de não achar mais o Lucas Neto. O boneco Lucas Neto, gente. Porque, né? Ele não é nada fácil, assim. Tipo, de ter encontrado ele. E o valor, né, pessoal? É coisa mais, né? Então é isso. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa busca nossa do... Ai, a aula já até foi lá. Nossa busca sobre o boneco Lucas Neto. Um grande beijo. E tchau!